Ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Que temos o ello Ae, ae Que temos o ello Vai a hora é de Deus Que temos o ello O ello Que tenha forte oillo Vai a hora é de Deus Que temos o ello Vai a hora é de Deus Eu sou eu Eu sou eu